O tigre é uma fera. Olha só que trairagem danada isso aqui, gente. Quando você pega essa número 1 aqui, você sabe que ali não tem nenhuma figura de linguagem. Você tem uma chamada denotação. Ou seja, o que é denotação? Denotação é real. Aí, nesse caso, eu não tenho figura de linguagem, tá? Agora, olha só a diferença, gente. A número 2. Aí você tem assim, ó, Pedro é uma fera. O Pedro é uma fera, você tem uma metáfora, tá vendo? Pedro é uma fera, é uma metáfora. Mas por que metáfora? Porque essa aqui não tem nada conotativo. Por isso que é denotação. Essa aqui tem algo conotativo. Tá comparando o Pedro com uma fera.